Música Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe, seu filho da puta Porque você não tá jogando mais mua, seu careca, viado do caralho Hoje vamos comer o rabo do Ampoeiro Bichona Ó Quem que é esse? Me casalou Me casa, me casa, hum, não vou falar besteira Bide e o Binder é Vamos ver O Bide é Earth e o Binder é Water Eu não sei, pra mim Tanto faz, o que eu falo agora pra mim? Não vejo nada de bom O Geralt O Geralt Você podia colocar o Geralt Não do The Witcher É, não, eu vou botar se tiver Nurt Deixa, hum Ah, mas é Aí eu vou botar G, Lógico E... Todos os G Todos os Chacos que eu tenho é G e a Clássica Ah, entendi Esse aqui é o Geralt É o personagem do The Witcher É, massa pra caralho Eu acho da hora Cara, eu tava agora a pouco assistindo Assisti dois episódios só Tá meio devagarzão agora Mas aí é normal, né cara Tipo, terminou a pauleira Daí agora os dois primeiros episódios também, amor Mas eu acho que da terceira pra frente agora Começa a ficar mais brabo Massa pra caralho Mano, muito massa Eu curti pra caralho também Diz que a segunda vez pra entender Como se passa Mas vou falar pra você Se eu falar pra você que agora mesmo Nessa segunda temporada Cara, eu tô quase voltando Pelo menos no último episódio Pra eu lembrar, cara Porque teve aquela porra Aquela guerra lá e... Ah, o obscuro tá falando Pra focar aonde? Ah, vamos Zubaij no começo agora Vamos Zubaij Vamos Zubaij Que tá mais pertinho É PT aqui, ó Eu vou usar pra enquanto esse rinzinho Decoration Não, vou deixar pro final Não, por agora mesmo É, deixa eu ver uma parada A nossa PT vai ficar na onde, meus amiguinhos? É, deixa eu ver uma parada A nossa PT vai ficar na onde, meus amiguinhos? Ah, eu tô do lado do Troiler aqui, ó Cara Aqui nesse cantinho onde tá a enfermeira aqui, ó Aqui seria bom, cara Tá ali Tá ali Brian É Brian É Brian ou é Brian? É Brian É Brian Meu Deus, cadê a PT, por favor? Parte, a enfermeira cadê 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 a tá aqui ó achei pt pô finalmente pt pelo amor deus vai começar o Reboleixão chão o Reboleixão vamos lá Boa ASM foi a Elfa cadê a Elfa Delvo tá na onde enfermeira opa aí sim hein cadê o Carlos Reflect Carlos 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 já vai entrar já bem doidão Carlos Reflect ó é estou aí na entrada da 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 Reflect Reflect no Bide o Bide o Bide da Reflect em mim Carlos não 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 tá bugado boa boa vamos 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 nossa veio todo mundo em mim cara tá todo mundo ali deles ali eu matei uns mas já morri mas veio uns 20 mil cara caralho velho os caras tão peso mano puto eu não consegui dar nenhum combo cara que merda de cara quando acontece eu senti em cima é eu matei eu tentei matar ele cara mas não consegui acho que combar matei uma isleira ali tá só eu e você tá eu não vei o EBM pra mim ainda tá o EBM o EBM não boa fechei a fechou tô completar só entrar bichão o GM morreu então vou entrar então qualquer coisa entra se for morrer usa o teleporte volta aí dá pra brincar e espero aí tá aí o G junto vem G opa cuidado ai G deixa eu matar G tá bugado a PT passa pra outra não tô conseguindo atacar ele você tá na frente velho ai cara ai ai nossa que estranho obrigado G hahaha ai caralho mano você tá muito ruim velho você tá doido de uma dificuldade pra combar que você não tem ideia você tá fora da punição boa nossa se fosse eu tinha morrido velho BM aconteceu ó e o G tá indo sem punição já tá galera passou rápido a punição em G e o que que delícia cara o que é porque é por aqui viu pelo menos tem algo bom de morrer primeiro vamos ir pelo cantinho aqui ó ai filha da puta ai meu Deus do céu não consegui combar velho bota fé com bem uma uma duas três não eu não consegui combar velho o que que tá acontecendo cara que tristeza tinha tinha não você fez certo mano não sei o que aconteceu eu tô ele foi só a enferrujado eu não consegui combar nele ah que idiota cara ficou muito puto com isso bom pelo menos a nossa PT tá rapidinha show de bola perfeito cara enfermeira já me deu os três bufes rapidão nossa que raiva por que que eu não tô conseguindo combar bicho vou entrar já a gente entrei nossa parei lá atrás ó vai acabar vou ter que pegar um rebuff que ódio cara o que que tá acontecendo eu já percebi uma coisa eu consigo combar quando eu tô um pouquinho longe do cara cara quando eu tô em cima do cara tem dificuldade cara vamos ganhar frame a frame aqui agora ah morreu tá pouco os cara tá descendo ai eles estão no corredor tô indo no corredor o pé eles por trás então tem uma DL e uma rune nossa é acho que dá pra matar de boa opa achei a rune cara quem disse que morre essa desgraçada ah o DL me matou era um poeira certeza filha da puta vai ficar me zoando ó filha da puta cara cara dei um monte de combo mas eu tô ruim cara eu saí da mas também os dois batei em mim cara saí da bati na rune não matei aí corri no DL dei uns combos ó mas tá bom velho caralho meu BM tá 1200 perfeito cara perfeito muito rápido muito bom cara que parte foda velho olha eles estão aqui em cima antes da gente nasce com punição tem dois DL e a rune e um SM deixa eu usar aqui o eles estão fechando a passagem ali pra ninguém entrar beleza ai cara quando tem é Summoner é meio que eu quero já aqui Summoner mata o BM muito fácil DL os outros demora Achei ó Achei ó Matei a Matei a RW e o BM me deu um combo nas costas cara Matei a BK 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 que ele vem na frente e atrás BK 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 só tem cara no corredor cara tô chegando na entrada matei o BM cara meu rush matei a Sleer nossa matei todo mundo caralho porra se fudeu filha da puta matei o BM a Sleer a GL a porra toda velho tô indo pro switch agora beleza tô aqui com você Lucas deixa eu dar uma reflex pra você para aí vamos que eu ainda tô com um buff ainda tô fora de punição agora velho não matei matei todo mundo ali pô ó tá aí o Lucas aqui o switch vazio galera tá beleza ai cara não consegui combar velho morri porque não consegui combar tem os dois DL deles ali chegou chegou todo mundo agora galera chegou todo mundo compensa até correr que a gente tiver aí ah que ódio cara eu tô com muita dificuldade pra combar só cara quero virar no outro mapa rapidão vamos vamos fazer pra botar a pressãozinha lá cara mas eu matei é bom a GL que eu matei não era aquela de setmax né mas matei no combo eu matei que eu sei que o MIT é tudo max né ah mano eu dei um combo no BM tirei pouquinho eu dei um no próximo já não consegui combar tinha o acho que o Ampoeiro batendo em mim que ódio tô tô entrando em debender também cara debender embaixo Lucas você tá indo tá aqui ó é isso eu tô com 14k de wizard tem hora que eu não consigo matar os caras dá 200, 500 de dano daí vamos entrar? ah não vocês estão na punição? eu tô na punição eu tô também mas não adiantando bom mas vamos esperar ai vai passa 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 tá vamos entrar então vai que nós já paramos meio junto já cara eu tô antes da ponte do lado esquerdo eu tô lá em baixo tá então eu vou encontrar você então porque eu tô já cruzi tá 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 tô vendo um DLzinho também é o nosso deve ser é deve ser o Obizedete eu tô atrás dele matei o GM deles boa matei uma Summoner tô com o Obizedete e o G tem uma Summoner aqui embaixo morri aqui matei a Summoner matei o GM deles tá voltando não não tô conseguindo combar velho matei cara eu não consigo eu tô com uma dificuldade pra combar que vocês não tem ideia peraí peraí só um pouquinho o G vem aqui cadê o GM você? dá pra nós pegar suíte já tá em 4 deixa eu ir na frente aqui o G vem atrás de mim e o SM espera um pouquinho só que ele teleporta tem SM deles aqui tá matei uma matei matei nossa matei dois com combo o Mitch tá aqui tô combando tô combando morri cara dei dois combos nele e morri velho não morreu mano só que tem um combo que é muito forte e tem um combo que é médio tá ligado? eu dei um combo que foi em médio mano mas matei o SM a Summoner no combo velho que doideira tá igual a ser essa porra aqui é igual a ser essa que doideira fechou e aí ó tá todo mundo entrando agora galera vamos para o Bide? o que vocês acham? viraram uma galera pra lá eu vou dar um pulinho aqui e o Bide ó mas os caras estão me vendo ó se vocês quiserem boa estratégia pra lá ó ó vamos vamos cara quem disse que eu consigo combar? com B? uma duas três um dois três é igual aquela hora que eu tava tentando ó cara eu vou vim aqui pra trás ai 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 bora vai bora vai bora vai bora vai bora vai onde vocês estão? boa boa pode vim você tá com o Bide aí e o G? tá com o Bide não G? não eu tô eu peguei por nós dois então tá no corredor aí e o G mas tamo na punição Lucas tô descendo também tá na punição tá ó atrás de nós tem o cara ok ó atrás de atrás agora tem tem atrás ali ó tem atrás dos caras chegando tô chegando no suíte aí o cara nossa é a guia toda vem galera nossa a guia toda tá chegando eles devem estar tudo lá ó eu tô sem punição agora tá 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 também ah morri morri não consegui combar e morri caralho velho tô muito manco velho ah cara caralho velho só falta o ASMR é né só falta o ASMR aí o obscuro Aí, boa, vou aqui cá Fechou, perfeito Tá muito rápido, né, cara A gente vai ter que melhorar a questão de É, eu conversei com, tava conversando também lá com Cristiano, acho que vai dar boa G A estratégia sua Ó, tô chegando por trás, mano Levei sorte, galera, tô chegando por dentro dos switches ali, ó Ixi, mas já tem um cara atrás de mim E é uma AGL Matei É, dá pra nós aproveitar a galera deles Aí, os caras podem se animar depois Nem que a gente muda o nome da guild, faz uma guild Que seja bem mista Ah, tem Slayer mesmo, mano Matei a CM Ah, não matei nada Matei, matei Tô em um byte aqui, galera Só tá eu praticamente aqui em um byte, tá, galera Tem ninguém... opa Mentira Morri 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 pra duas summoners Matei uma galera Ficou duas summoners meio noob aqui, galera Cara, isso aqui não tá saindo, meu rush, cara Aí eu Tava em um byte, mano Tava praticamente safe lá, galera Tá bem de boa, só tem duas summoners só E a... Beleza Uma Slayerzinha de setbound, né Booth Alpha Tô indo já, tá Só falta... Tá Matei uma rune aqui A rune matou eu Tem uma rune e uma summoner Mano, eu cheguei e matei uma SM Que tava matando a nossa rune Tô indo Tô longe pra caralho Boa, quebrou, quebrou Boa, boa Tô indo pra aí também, tá Opa, tem uma SM aqui já Morri pro SM, velho Mas também Não coube esse desgraçado, velho Porra, velho Dois mapas Boa, perfeito, cara Nossa PT tá muito foda, mano Tá linha de produção Nossa, matei uma SM de W4 aqui Ele me deu bom deixe Deu? Um bagulho meio rosinha, né É, tô travado Deu também Mas o Monner me viu e correu, cara Deu hit e correu, filho da puta Tava no corredor Eita, já pegaram, já? Aí, gente Eita, cara, o BL Cadê o mapa que tá sacado? Tô no corredor, velho Na punição Vamos lá, vamos defender Vamos defender de novo Vamos defender? Morri, nossa BM dos caras é forte demais Acho que ele me matou na magia Sem combar Vai, 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 vai Caralho, não para nunca Essa puta, essa punição Só morre Cara, que bagulho louco, velho Como é que tá hoje? Tá gostoso demais PT no medieval Eu tô usando a Stick com Bypass E uma Chris com Bypass Pra matar os caras mais fracos Tem pouca defesa, vai dentro Fichou? Sem Bulk? Dá? Dá 25kg de Bypass Aqui não tem tanto damage Aí os tank não dá pra matar Ó, eu tô pertinho já de The Bender Já tá entrado Tá, tá Eu vou entrar já Ah, eu vou ter que sair Tem uma SM aqui Eu ia matar Eu ia sair já Tá entrando aí o Carlos Tá aí o Carlos aqui Paralyser Eu e o Carlos estamos The Bender, tá? Eu também Eu vou chegar Vou chegar junto com você aí, então, G Só que eu vou cruzar a ponte ainda Esse Bondage aí que você não consegue mexer É o que? O Paralyser? Chama Bondage O The Bender Então Ah, mas como que é o nome no... Paralyser é um que não deixa ele recuperar... Merdinho Paralyser É Mas no... No Ertel, como que ele chama esse... Wall de ferro? É Paralyser, é Binding Binding É Binding Binding Ó, tem SM, cuidado Carlos, tem dois SM ali na frente, Carlos Tem SM, G Aham Tô no switch aqui Um The Bender Ah, vamos vazar Vamos vazar aqui Morri pra um BM Cara, o cara é tão sem talento, mano Que ele nem comba Ele só bate na magiazinha e mata, velho Morri, velho Morri pro BM, esse cara Boa, boa Tá, tá Vou voltar Tô pegando o buff aqui e eu tô voltando aí já Lucas também tá voltando The Bender, galera Por enquanto Mano, ele é tão forte que ele nem comba Ele só bate na magia... Ele acho que é noob ainda Só bate na magiazinha do fogo lá, tá ligado? Ai, ai É, é que ele não sabe combar pelo que eu percebi dele Só que ele leva combado de vez em quando Mas os bagulho... E aquele... Não é que é o nome dele? Mano, é tudo max os itens dele Apolo aí? Não, é... Não, é... É combo kills, cara Acho que é Tem um cara também que é youtuber Tá fazendo um apolo Bicho é forte Eu vi... Matei uma summoner aqui no combo Beleza Vou cruzar a ponte... Nossa, rebentei a summoner top aqui, mano Dei nem chance pra ela Ok, 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 estou chegando Manito Eu e o Maim Tá aí o Maim Maim, pode vir, vai pelo meio ali Maim Tá aí eu e o William ali, ó A gente vai chegar pelo meio Isso, vamos pegar a suíte já, William Tem mais alguém com a gente aqui, Faroum? Aí eu tô no suíte e o Carlos tá em outro Então tá bom, tá bom Tá chegando Nós vamos pegar então Tá Aonde você tá? Qual do suíte você tá? Matei a SM Boa, boa, boa Pega o suíte, William William Morri, morri, morri Ai, sério, mano Esse cara tá me atacando Eu não sei de onde esse filho da puta, cara Que eu não tava nem vendo ele, cara O cara ia me atacando por trás da torre, mano Ah, vai tomar no cu Morri, morri, morri Ah, cara Que lixo Eu tava... Mano Ah, não, velho Isso aí tá... Eu vou descer, amigo Vamos, Claudão Vamos, Zubaid ou vamos... Ou vamos... Debender Debender, ok Sabe o que é o problema? É que você é acostumado a bater de frente com todo mundo, Keisler É um Shire Tank E SM você tem que jogar... Você tem que jogar correndo Você tem que usar o Teleport, Ice e daí a Magia de Ataque É, só faltou pegar o bolo de ferro, ficar paradão lá, fodido Parado sem Debender Cara, tem muita gente vindo aqui pra Debender, velho Caralho No pé de uma Slayer, de um BK e uma SM Eles tão ruxando Vamos inverter um deles, então Eles pegaram os dois mapas Inverte o BID rápido de todo mundo que dá pra ir lá Então vamos, então? Eu tô aqui em Debender, velho Mas se vocês quiserem for o BID Você tem o portal? Tem, tem o 8 Ok, tô fora de punição também Então vamos pro BID, galera Ó, tô indo atrás do GM O GM também tá sem punição, tô também O G tá na punição Ah, o Lucas, o Ranger Beleza, entra, galera Tô com punição, já vou, gente Beleza Tá aí o GM indo aqui, ó Nascemos num lugar bem top, cara Só dá um X, dá um X Espera um pouquinho Galera, quem puder entrar agora sem punição É a hora Tá quase Puta, eu vou rebufar um minuto só Porque já acabou os meus buffs Cê é louco O BK deles vai entrando aqui Aí, boa Rebooth, rebooth, please É, pegar um buff O que? A punição tá... A SM, A SM Só falta o A SM Quer que eu ande? Ó, tem uma Slayer deles andando aí Boa, boa Tô indo, tô indo já Tô sem punição O GM tá no mapa ainda Tá entrando o DL top deles lá, mano Fica esperto Tô entrando agora Tá, tá Nossa guia já tá aqui já Tá o G, tá o Ranger Boa, 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 boa Tô atrás Dei um combo nele Desgraçado Não morreu, velho Eu tô atacando o DL faz tempo Eu não morro Eu vou sair Ah, tô sem damage Aí, eu morri no reflexo, velho Tá louco Bicho que durou, hein Matei o RF Só esse Acertei O BM atrás de você Cara, quem disse que eu consigo combar, velho Agora fodeu Já era Tinha Slayer E o BM em cima de mim Cara, não tá indo meu rush, velho Ah, cara Vou começar a usar skill Cara, não, não tá Impossível É, vai não Mas não tá não É isso que eu tô achando estranho Vou começar a reparar agora Mas não Sei lá, cara Eu percebi que quando eu tô perto Assim, tá Tá foda Eu uso o rush Daí a twister E depois a Entendi Já até saí Já voltei pra safe na hora Já Não deu tempo Do jeito que você morreu Eu já saí correndo Tá eu, Carlos e o GM aqui, galera Eu jogo com o zoom Eu vejo antes de ele te ver Galera, tem todo mundo aqui, galera Só pegar Bora, bora, bora Vai, alguém pega aí que eu quebro Alguém quebra, alguém quebra Alguém pega, pega o switch Véi, bati nos dois bm Acho que matei um só Mas tinha dois bm Véi, no switch Puta que me pariu, cara Faltou um switch Vamos bide agora Que o bide vai ser foda Ok, vamos bide aí, então Ó, esse cara tá indo Continuando em bide Descendo uma galera deles ASM só que eu vou precisar Ó, o que dá pra fazer É usar a estratégia dos caras da Core Usou semana passada Eles foram tudo pro mapa Deram o teleporte E viraram pro outro A gente já fez isso Uma época também, dá pra Dbender agora, galera Vamos lá Vamos todo mundo bide Só pra enganar eles Ó, eles tão descendo tudo Pão bide Calma a galera Descendo, hein Cinco Quatro minutos Então é agora Tem que descer todo mundo Pra o bide E usar teleporte Ok, ok O forte desse aqui também Nossa senhora Véio, eu matei ele Mas é um BM aqui, cara Eu não tô conseguindo combate Tá, tô pegando o buff e tô indo Tá chegando, tô chegando Só falta elfo pra mim Só falta elfo pra mim Será que o O O O O devil Levou o DC, galera? Ah não, tá aqui Ah tá Não tem de jogo ainda Três minutos Então tem que organizar Pra ir todo mundo Juntos em Tá, e aí Vamos ver Bender ou Bide? Não Só que vai ser Vai ser telegrafado Os caras vão ver todo mundo Mas não tem Galera, vamos Então escuta, então escuta Vamos fazer o seguinte Todo A gente vai entrar no mapa Vai usar o portal E vai entrar no Demorando Eu tô com o teleporte Mas qual o mapa? Qual o mapa? Só pra não saber O O O Ok, ok, ok O O O O O Já vão Fast Já Depender Porque Dois minutos Todo mundo entra o O Depender 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 Go Go Tá Tá Vendo muita Gente pra Depender 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 Ok Depender 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 Nossa Não vai dar Tempo Se o GM tiver Dá Senão Não vai dar Tempo Não Tá Todo mundo Indo pra Depender Tá Tô Indo pra Depender Tô Indo pra Depender Também Nossa Já tô No Switch Já Véi Tá Tá Enfermeira Tá Aqui Deixa eu matar Esse DL Tá Eu tô Aqui Bate Nele Bate No DL G Entra 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 Aguenta Aguenta Isso Cara Eu ponho Que o DL Tá Em cima Vai 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 Caralho Morri pro caralho Do DL Porra Que no Comba Cara Por que Que no Comba Caralho Não Porque Tinha um DL Em cima Eu não consegui Matar Ele Cara Dei Dano Pra Caralho E não Mato DL E Comba Não Comba Véi Fiquei bugado Véi Mais uns 2 3 Player Ali A gente Pegava Ah Que Droga Cara Foi Foi Gostoso Achei Bem divertido Também Que Tinha Bastante Gente Pra A gente Matar Foi Legal Galera Que Droga Bicho Ó Os Caras Já Estão Todos Aqui Já Achei Isso Quantos 1500 Muito Bem Eu Fiz 240 Mas Tá Bom Cara Tá Bom Vou Reclamar Não Você Tá Doido Foi Bom Demais Gostoso Pra Caralho Agora Aqui Mano Aqui É Terra De Ninguém Né Nós Não Vê Nada Que Acontece Aqui Dentro Esse Malucos Arraki Até Por Dentro Zóia No CC Es Que Bosta Boa Tarde Boa Tarde Cheguei atrasado Porra Cheguei atrasado Pra Caralho Cê Vem Só Boa Tarde Só Tchau Então Fica Aí Seu Safado Porra Vé Você Deixou Nós Na Mão Cara O Ganzinho É Por Ele Hoje Ó Caralho Ele Tá Um Panc Engraxado Melhorou Bastante Depois Que Você Colocou Ó Cara Oi Danada Tempo Ainda Cara Você Daqui Meia Hora Melhorou Bastante Depois Que Você Colocou A Asa Melhorou É Fala Pato Melhorou Mas Tipo Assim Acho Que Não Foi Muita Diferença Que Né Su Morena O Pada Level 4 Para Level 3 1 É Que Ele Também Tá Adiado A Adiado Tá Com A Aquela Que Vinha De 7 Dias Tá Ligado Ah Top Pra Caralho Então Maicon Mas Vai Dar Muita Diferença Quando Botar Ponto O Atalho Vai Debaixo É É Também Vamos Dar Lá 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 Ampoeiro Mamma Mi Ovos Maricom Manda gemidão pro Ampoeiro que ele gosta Ele gosta do que? Gemidão Ah ele gosta gemidão Puta merda Já vou mandar pra ele já Ele tá puto Ele fica branco Eu vou fazer o cara disso Sério É Podeu gemidão Comprar Eita Porra Ah Cai Cai Não matei ninguém Ah Não matei ninguém Só cai Tchau Obrigado